Música Eu nasci aqui e vivo aqui atualmente Mas pra quem não me conhece, eu morei praticamente a minha vida toda lá em Guaíba Que fica do outro lado do rio Música O setor tecnológico de Porto Alegre é muito elevado Ficando na posição de quinto lugar Em sétimo lugar na área da saúde E em oitavo lugar na questão do empreendedorismo Gírias que só os gaúchos sabem Tchê Tchê é usado pra diversas situações, pra chamar alguém, pra dizer tchau Então o famoso Bá é conhecido como Que show, que legal O Báquitri é tipo mais legal ainda Barbaridade, é tipo Bah, que barbaridade é essa Bagual e Guaípeca Guaípeca significa um cachorro de rua Olha só, um vira-lata Ah, vamos lá dar uma lagarteada Quer dizer, vamos comer uma bergamota na... Embaixo da árvore ou no sol Você sabe o que é bergamota? É essa fruta que você tá vendo aí na frente Em outros estados é conhecida com outro nome Por que esse nome Porto Alegre, né? Então, é por causa do seu porto Que antigamente vinha muitas coisas pra cá, né? Então as pessoas começaram a dizer Nossa, que cidade alegre Porque tinha muitas pessoas que aqui viviam Que eram muito alegres, muito felizes E muito receptivas com o povo que chegava Também, né? Com o porto estando aqui Tinha muito dinheiro no bolso Então por isso que também ficavam alegres Não é mesmo? Aproximadamente 60 casais Vieram do porto de Portugal Pra povoar a cidade Antigamente Porto Alegre se chamava São Francisco do Porto dos Casais Em 1772 E no ano seguinte, em 1773 Se tornou a capital do Rio Grande do Sul No ano seguinte Foram construídas as primeiras praças A Praça 15 A Praça da Matriz E a Praça da Alfândega Ali perto dessas praças Tem também a Prefeitura E o Mercado Público Que infelizmente em 2013 Teve um incêndio no segundo andar Que teve, né? Um grande desabamento do telhado Hoje em dia sofreu reformas do telhado O Mercado Público tem diversas especiarias Tanto de gastronomia Quanto tantos outros artefatos Que tu pode encontrar lá Nesse Mercado Público Ele virou patrimônico histórico-cultural E ali na frente fica o catamarã Que era o local do antigo porto de Porto Alegre Que nesse catamarã Você pode fazer uma visita até Guaíba E se apreciar com a orla Toda de Porto Alegre É muito bonito Vale a pena ir Entre o catamarã Que te leva até Guaíba Também tem outros barcos Que fazem o tour Pelo lago Guaíba Por que o nome gasômetro, né? Porque ele produzia antigamente Gás pra Porto Alegre Em 1991 Foi inaugurado ali Uma espécie de um centro cultural Onde tem várias exposições de arte lá dentro Atualmente, como estamos na pandemia Ele está fechado, né? O gasômetro possui 18 mil metros quadrados De puro entretenimento e lazer Contando com uma orla maravilhosa Que você pode apreciar O pôr do sol no Rio Guaíba Por que o nome Parque da Redenção? Porque ali existiu muitas manifestações Em 1884 O Rio Grande do Sul Foi o primeiro estado A abolir a escravatura E foi nesse parque Que ocorreu a comemoração Aos domingos As pessoas adoram passear Tomaram chimas no parque E tem também brique, né? O brique famoso Brique da redenção É um parque bem grande Ele possui cerca de 10 mil árvores plantadas No ano de 1935 Foi cenário da Guerra dos Farrapos Que ali no Parque da Redenção Se comemorou o centenário da Guerra dos Farrapos Se você não é inscrito nesse canal Por favor, se inscreva Não esqueça de deixar um like E comente aqui embaixo nesse vídeo Se você gostou dele Também quero saber Se você gostaria de saber Sobre os bairros aqui de Porto Alegre Se é interessante morar em qual bairro Como que esses bairros são aqui Por que tanta gente gosta de morar aqui em Porto Alegre, né? Vamos responder a dúvida do meu título do vídeo Porque Porto Alegre tem um ambiente muito familiar E muito amigável As pessoas aqui tem o costume de fazer churrasco Todo santo domingo E tomar aqueles chimas Que seria chimarrão, né? Porto Alegreense adora encurtar as palavras, né? Assim, por exemplo Ah, vamos ali no super Tu fala isso pra outra pessoa que não mora aqui Ela não entende o que é super Mas é óbvio, é supermercado Em 1821, ganhou-se status de cidade por Dom Pedro II Ela possui aproximadamente 1.409.000 habitantes E tem um IDH elevado De 0,85% Então as pessoas gostam muito de viver aqui Ela é a 12ª cidade maior do Brasil Porto Alegre já ganhou o título de cidade mais arborizada do Brasil Hoje está em 4º lugar Vocês conhecem a rua considerada a rua mais arborizada do mundo? Esse nome foi dado por um artista e foi popularizado com esse emblema, né? Rua mais arborizada, mais linda do mundo, né? E essa rua tem o nome de Gonçalo de Camargo Uma ótima atração pra se visitar aqui em Porto Alegre É o Museu da PUC Que foi inaugurado em 9 de dezembro de 1998 Ele contém 3 pavimentos e 2 mezaninos Com muita diversão para toda a família Lá você pode aprender diversas coisas Com o toque, com a emoção de estar ali naquele local E se deliciar com várias atrações Tanto de movimentos como de toque Como você está vendo aí na tela Que parece sair raios de dentro do cérebro, né? É muito legal Que tem algumas recomendações no TripAdvisor Ah, é diversão para toda a família, né? Não importa a idade Desde criança até adulto Fica ali aprendendo e lendo Tem diversas partes que tu pode ler, né? Não somente brincadeiras para as crianças Também porque eu estudei uma parte da minha vida na PUC Eu adoro o espaço de física que eles têm lá Porque eu sou fascinada pela física, né? Então, a vez que eu fui fazer faculdade na PUC Foi para a física, né? Então, eu gosto bastante Ah, e a temperatura do Rio Grande do Sul Ela é bem marcada com os verões bem quentes E invernos bem frios Chega praticamente 12 graus E não sai dos 12 graus Por um bom tempo Desde o início do inverno até o final Mas, claro, com uma variação de temperatura Ao longo do dia, óbvio, né? Tipo, meio-dia vai vir 5 graus E da tardezinha, 5 horas, tá 12 de novo Então, haja saúde, né? Come bastante pergamota Pra ter bastante vitamina C Pra hora que esse frio é É de arrepiar e deixar, assim, qualquer um gripado E o verão tão quente Que vocês estão vendo aqui eu de regata, né? Tá um calor, um calor E não sai esse calor E hoje é dia 14 de abril Então, ainda em abril é muito, muito quente Então tá, por hoje é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Que tenha aprendido várias coisas sobre o Rio Grande do Sul E nos vemos no próximo vídeo E, ah, o próximo vídeo Qual poderia ser? Falando sobre os bairros aqui de Porto Alegre? Me conta aí se você gostaria de saber disso Um beijo e até a próxima Tchau! Tchau! Tchau!